Amados, vamos pegar nossas Bíblias em nome de Jesus neste momento. Eu quero lembrar dos irmãos que nós estamos dentro de uma série de mensagens. Estamos ministrando uma série de sete. São as sete igrejas do Apocalipse, que se encontram no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. São igrejas proféticas, são igrejas em que Jesus fala a igreja, nos ensinando não somente princípios importantes de uma vida cristã saudável, mas, sobretudo, é o Senhor Jesus nos mostrando qual seria a experiência da sua igreja ao longo de todos os tempos. E o objetivo, então, quando Jesus Cristo diz às igrejas, o objetivo de Jesus, quando ele fala acerca da experiência profética da igreja ao longo dos tempos, é para que nós possamos compreender quais eram ou quais seriam os principais desvios que a igreja haveria de enfrentar, para que nós pudéssemos ter os olhos do coração abertos, para poder perceber a apostasia, o engano, os erros que acometeriam a igreja, e dessa maneira que nós pudéssemos, então, nos posicionar positivamente, frente à Escritura, como aqueles que se apropriam da verdade de Deus, se livram desses erros, se livram desses enganos, para viver uma vida cristã autêntica. A grande verdade, quando nós lemos aqui essas sete cartas do Apocalipse, abra sua Bíblia no capítulo 2 e 3, esses dois capítulos do Apocalipse, a grande verdade que deve ser enfatizada, e aquilo que nós devemos atentar com muita atenção, é o fato de que a igreja de Jesus, em todas as eras, ou melhor dizendo, a igreja de Cristo, desde o Pentecostes, na sua inauguração, até os últimos dias nos quais estamos vivendo, a igreja de Cristo passaria por altos e baixos. É isso que os irmãos precisam atentar. A igreja de Jesus Cristo, ela é única. Ainda que os homens adividam em tantas facções, e haja tantas denominações, tantas placas, mas eu quero que os irmãos compreendam que a igreja de Cristo, ela é una, e ela é única, porque ela não se resume, e a igreja não se reduz a uma placa denominacional. Isso porque cada grupo cristão, eles querem para si o status de igreja exclusiva de Jesus Cristo. Por exemplo, nós podemos aqui mencionar, a igreja católica apostólica romana, ela se intitula a igreja única e exclusiva de Cristo, em detrimento às demais igrejas. Só que as demais igrejas, sejam elas protestantes, ou evangélicas, ou pentecostais, ou neopentecostais, também fazem o mesmo. Elas requerem para si o status de igreja verdadeira. Por exemplo, as igrejas evangélicas, elas querem ser a igreja verdadeira, em detrimento às demais que não são evangélicas. Não é assim? E aí cada grupo, acreditando possuir a plena verdade, acaba se tornando um grupo de exclusividade. Como quem diz, se você quiser ser salvo, se você quiser estar com Deus, precisa estar dentro da nossa denominação. Isto é um grande erro, e isto é um grande equívoco. Isto porque nenhuma igreja pode, em si mesma, possuir a plenitude que pertence exclusivamente ao corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é uma denominação, o corpo de Cristo não é o ministério apostólico de volta à palavra, o corpo de Cristo não é a igreja universal do reino de Deus, o corpo de Cristo não é a igreja assembleia de Deus, não é batista, não é presbiteriana, não é católica, não é menonita, não é metodista, não é wesleyana, não é luterana. Não é nada disso. Não é nada disso. Que os irmãos se livrem efetivamente e de uma vez por todas de qualquer conceito ou preconceito em relação às placas denominacionais. Esqueçam isso, porque isso só tem atrapalhado o povo de Deus ao longo dos tempos. E que então os irmãos possam desenvolver uma fé sadia, tendo em conta que a igreja de Jesus Cristo, ela é unicamente igreja porque é composta por todos os que foram eleitos, predestinados, todos os que foram chamados, todos os que foram justificados, todos os que foram santificados, todos os que estão dentro desse processo de transformação, de conformação, e que por fim serão glorificados em Cristo. A salvação, ela está em Cristo, de uma vez por todas. Agora, essa igreja de Cristo, ela também, além de ser uma igreja orgânica, que é corpo de Cristo, e aí nós não podemos afirmar exatamente, por exemplo, nós somos quantos aqui no De Volta a Palavra? Ah, mas nós somos 600 pessoas no De Volta a Palavra. Nós somos a igreja de Cristo? Não. Nós não somos a igreja de Cristo. Nós somos igreja de Cristo. E é possível que nem todos aqui façam parte da igreja de Cristo.